Olha lá rapaziada, os dois ladrão, olha os dois ladrão Salve rapaziada, mais um videozinho de pega hoje, estamos aqui na chacra do tio Toyama Olha lá, tem que estar autorizado pelo japa que é subindo o tio Toyama Tiozão autorizou Autorizou o japa? Liberado, liberado Então isso aí, hoje vai ser uma revanche, pra quem viu o vídeo aí, o último vídeo da Twister vs a CRF do Murilo Mas eu fiquei sabendo que o Murilo deu uma trapaceada hoje, hein Mentira, quem falou isso tá enganado Ah, um neguinho tá falando que você trapaceou, que você sabotou Só mexeu na relação da moto, mais nada Falou que você pegou e fez a relação pra correr de 300 por ano Só vou mexer na moto o dia que ele me der pau, eu mexo Olha lá rapaziada, ó Twisterna tá de volta O que você fez da Twister de lá pra cá? Mano, só trocou o caburador mesmo Só trocou o caburador? Quanto você veio, era caburador de falco? Era E agora tá um caburador, um quem rin, rapaziada, ó Tá um quem rin aí, ó Quer rir? Quem rir por último, rir melhor, né? Olha lá, ó Então tá aqui um quer rir? Quer rir do neguinho? Versus ali, ó Ó, louco, você escondeu a moto aqui no meio das gaiadas aqui, bicho? É, moto é de trilha, caralho Eita caralho, mano Olha aí rapaziada, ó A CRF do Murilão CRF 450 Ele pegou e alongou a moto aqui, ó Ele colocou uma coroa, acho que 8 dentes menores 40 Hum, acho que vai berrar pro neguinho, mano Acho que vai, ah O que você acha, coroa 40 ali? Ah Essa daqui vai ser pro Murilo, hein? Ô Murilo Chega aí Vai Twister agora com a sua CRF, certo? Bora, bala, bala, bala Você torce pra mim não perder, porque eu tenho uma surpresa Ó, eu vou e caia esse mil filmando atrás, hein? Vou caia esse mil filmando atrás Torce, torce pra ele não perder, porque se ele perder eu tenho uma surpresinha pra ele hoje ainda Hoje ainda? Hoje, hoje Vixe, mas então o vídeo tá bombasco hoje Olha o negócio aqui, ó Tô pronto, neguinho Tô pronto Rapaz, o vídeo tá bombasco hoje, rapaziada Olha o tanto de moto que tem aqui, ó Olha o tanto de moto A fã quebrada, vocês viram no último vídeo aí, ó Vamos ver se nós conseguimos quebrar mais um O motor da fã quebrou, vocês viram que o neguinho passou eu, mas eu tava passando ele Fala que não, mas eu tava passando ele Cara, fez assim, ó Tava passando Eu tava de boa na rodovia Pum, de repente ele passou Eu falei, filha da mãe, nem pra juntar as motos pra poder ver qual é que é das motos Ele passa Falei, ah não, vou atrás, mano É bachada de oriente, mas rasgando É que a moto veio grudando, 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 grudando Veio, veio grudando Veio grudando o pneu no asfalto Então é isso, rapaziada Vamos posicionar as motos lá, que já tá pra escurecer E eu vou com a S1000, mano S1000 tá com escapamento brabo, rapaziada, ó Olha aí Tiramos aquela marmita, mano Colocamos escapamento aqui, a Krapovic full Um Krapovic inteiro, mano Tá ligado? Krapovic era lá do Murilão É isso aí, rapaziada Vamos pegar a GoPro aqui Pegar a S1000 e ver esse rachinha Como que vai ser Rapaziada, tamo aqui Na S1000 Nego bala Tá trincado? Só acaba de trincar ele Olha lá o Murilão Arrachinha, rapaziada Murilão Murilão CRF Nego bala Catuísta Oh Moscou Murilão Ele nem olha Ele caiu É, nem olha, mano Rapazi Ladrão, olha Roubou, cara Ele roubou, véi Que caiu Olha lá, rapaziada Dois ladrão, ó Dois ladrão, mano Rapaz do céu, mano Murilão abandonou, doida Rapaz, eu boto onda demais CRF Alongada ainda, doida Vai nada, mano Ele caiu Tá, mas tá com o farol acendendo Quem que é? Ali Você é louco Rapaziada, ó Caralho, ela bota, mano Vai Não dá não, mano Vai nada pra porra, mano Rapaziada, é isso, mano Tu está no original aqui do neguinho Andou bem Não tem como, mano Não tem como não, rapaziada Não tem como não, a moto é bem mais forte É o culo, é muito grande É Nem olhei, mano Rapaz, vocês viram o resultado Aí o neguinho mexeu O meximento do Murilo não foi melhor Não, mas se o Murilo, para aí Se o Murilo tivesse a transmissão que estava, se ele não tivesse sabotado Porque ele sabotou, né? Transmissão, pneu Não, se tivesse a transmissão, o que você acha que ia dar? Eu comendo o pneu, mentira dele Aí a gente ia acabar chegando junto, porque a moto tem muita saída, né? Não é bom É, né, Ford, né? Mas sai muito Não, mas com a transmissão que tinha, ele passa de final Porque a moto cortava Ia limitar, né? Não, é verdade Só twistona Twistona, por ser praticamente originalzinha, só no combustível ali Alguém acredita nisso aqui que ele está falando? Você não acredita não, Murilo? Não, eu acredito Só eu acredito em você Só eu É só você? Vocês acreditam? Se fosse o Neguinho falando, não dá pra acreditar, né? Não, nenhuma palavra Não é uma palavra Não é uma palavra Ô A moto passa forte aí e passa Passa, mano, eu filmei As motos estão surgindo em todos os grupos, meu Deus Meu Deus do céu Não, mas mostra a largada A primeira largada, ele deu uma roubada É mesmo, é mesmo O Neguinho roubou Você viu que ele estava vindo sozinho? Aí voltou, o Neguinho roubou, mano Vocês viram no vídeo, rapaz O Neguinho roubou, mano Ah Ele fez nada do outro Ah Bah, 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 bah É mesmo, ó Ele fez assim, ó Ele fez assim, bah, 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 bah Chico, ó Chico Já tentou? Não vai vendo Ele nem viu que eu não saí O Murilão Bah, 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 o Neguinho Capa Tipo, volta Ah, não, ele estava voltando de rarinho Bé, bê, bê, bê Você viu, mano? Já deitou, já deitou empinado, né? Nossa, vocês viram, rapaz O bicheliz, mano É foda, hein? Mas deixa eu falar um negócio O que tem na sua moto, pessoal? Mano, sinceramente, aqui tem pistão Tem biela Mas isso tem, né, filho? Medidas Válvula Depois dessa eu acho que vou até encostar ela aqui Que não dá nada, né? Pode até jogar ela aqui Olha aí, ó Apenas o pé se insegura Ó, ele tirou até o descanso A última vez ela veio com o descanso, você lembra? Aliviado, aliviado Ele aliviou a moto Ele tirou até o descanso, mano Essa câmera aqui A coisa que ela mais filma na vida dela é o C, mano Não sei, mano Olha aí, mano Nossa, só louco Olha só a maldade, neguinho Ah, não, então Desculpa, é a câmera Se tivesse sem câmera, você tinha ganhado Ganho, não, ganho Fala pra eu pôr a câmera na frente se você não ganha Não, mas eu tenho uma surpresinha pra ele Vai ter? Você falou que ia ter uma surpresinha agora pra ele? Eu quero ver se ele vai pular na bala agora Ah, qual que é a fita? Murilo, chega comigo aqui, filho Segura a moto aqui, alguém Segura a moto aqui Segura a moto, já, porque eu não tô entendendo o que é a surpresa que vai ter aí Eu acho que ele vai dar um murro em mim Acho que é isso, velho Você que é? Vai contar segredo? Eu vou chamar você de canto aqui, ó Ah, o que tá acontecendo? Murilo, eu queria fazer uma... Uma pergunta pra você Por que você tá perto dessa moto aqui? O que que tá acontecendo? Cê tem cu, Murilo? Peraí, como que é a história aí? Murilo, cê tem cu pra entrar aqui, hã? O que, onde? Na garupa? Na garupa Pô, nem fudendo, né? Na garupa não Peraí, peraí Se eu tô te mandando ele pra se dar com a CR Quero ver mesmo se ia pegar Peraí, fala pra mim quantas cilindradas de diferença tem da sua moto pra dele Sua moto é 255 cilindradas Pistão 1mm de phaser 450 455 E quantas cilindradas tem daqui pra moto dele? Ah, é muita, é muita Tem 200 também, ó E um cilindro a mais, um cilindro a mais Então, peraí Então vai ter uma revanche de um Peraí, peraí Se a distância for curta é 200 metros Eu tô pronto com a CRF aqui, ó 200 metros 200 metros ele quer, neguinho Faz 200 metros? Vai dali, ó Então, não, vai marcar 200 metros Eu tô pronto Peraí que eu vou marcar os 200 metros que já volto Rapaz, mas tem que tá... Vou fazer a linha dos 200 metros que já volto Vai ter um PEG aqui agora Peraí, peraí, peraí Tem outro que não falar aqui Hã, neguinho Ele te desafiou, KF Nós tá chamando essa mod de F E eu chamei aquela mod de XJ Porque é da mesma família Os 200 metros, se o neguinho tomar Pó, para de pilotar, neguinho Vixe Maria, mano Vixe, aí ferrou, hein, Chico Mas eu acho que dá bom Peraí, ó Primeiro eu vou calcular os 200 metros ali Rapaziada O Murilão aceitou É, ele te desafiou Agora você desafiou ele, né? É, mas eu vou... Tinha que ser do mesmo distância O Gupo, faltou a luz, né? Aí, ó, rapaziada Só quero ver, hein, mano O neguinho tá aparecendo Só quero ver Esse é a repona O neguinho já pode ir também do mato lá É isso aí, rapaziada Eu quero ver o que vai dar agora, hein Olha lá, rapaziada, ó Vai Vai Rapaz Não O neguinho topado Ganhou, neguinho Ganhou Neguinho Neguinho, mas foi por pouco, hein Mano, a moto é fácil É, foi forte pra porra, né, doido Caralho, cara, é bom Neguinho, neguinho Você é furgado, neguinho Você é vestirar o cara, mano Não pode errar, não Errou, fudeu Mano Vai, neguinho O bagulho é brabo, filho Não zoa de fina, não Põe a mão Não, não, filho Fih, o bagulho é brabo, hein, meu neguinho Você passou um perinho de Pipizinho de macaco, hein Ô, o bagulho é brabo, hein Passou juntinho quase, mano Neguinho passou um pipi de macaco na frente Quanto centavos só passou Cinco centavos na frente Ô, neguinho Você passou cinquenta centavos na frente É, mas vamos ver se vai passar Vai pra sair parada, agora Sai parada Olha lá, rapaziada Os dois doidos, ó Que porra, mano Agora o neguinho ganhou por uns dois reais Agora Olha o neguinho ganhou por uns dois reais, rapaziada CRF é boa pra porra, filho É boa pra arrancada E ela tá alongada, viu Se ela tivesse Se ela tivesse mais curta, aí não dava pra ele, Henrique Se ele tivesse mais curto, original Ele não ia conseguir brincar Olha lá, de novo, de novo Olha lá Olha o neguinho sai empinando Doido na frente, ó Ai do céu Esse cara é doido, mano Ô, não é por nada, não Acho que tá pra nascer um cara O bagulho vem empinado, doido Gosto de adrenalina igual nós, cara Tá, ó, então como que é, papo? Tá pra nascer um ser humano Que gosta mais de adrenalina do que nós aqui, cara Não é por doido, né? Não, sabe por quê? Deixa eu só fazer um cálculo rápido Tá crescendo Nós tiramos racha desde os 17 anos, certo? De novo, ó, ó Os caras ficaram de ter que acabar a gasolina Rapaziada, então é isso aí Vamos ficando por aqui Mano Não, a boca é feia ali, velho É massa, a RF é boa, mano Não tem o que falar, não O bagulho é... O que você acha que tinha essa transmissão original? Você acha que dava pega ali ou não? Não, nessa distância que a transmissão original Eu acho que ia passar um pouquinho melhor que passou É? Mas a moto ali, ela sai muito de primeira É muito firme de primeira Sai, né? Sai A moto é forte, né? É forte pra caralho Vai pegar uns motão aqui com essa moto aqui Ah, cara, é de 200 metros É, não, ali é dois cilindros, né? É brabo, é brabo E aí, neguinho, o que você tem pra falar? O que você tem pra falar? Ah, Murilo Ó, você ganhou uns 50 centavos na frente Depois você ganhou um de 2 reais na frente Então, a primeira série foi meio que assim, né? Vai, 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 vamos Beleza, né? Aí eu fiquei meio assustado Ele me deu uma roubadinha ali, né? Ó, peraí, eu posso falar uma coisa agora? O cara que falou que essa moto tá ruim ainda Tá com 10 cavalos a menos É ou não, Japão, aí? Se tivesse boa, então? Se tivesse boa... Boa... Aí, aí o bicho pega Aí, Murilo É, vou ter que dar uma focadinha na CRF Aí o bicho pega Ela anda junto com o Hornet Você manda tudo na mão do Alô? Eu acho que anda, não Anda, né? É boa, né? Se pegar uma Hornet e trazer pouca CRF Toma benga De largada, eu acho que a CRF vai na frente Eu acho não, tenho certeza Mas se segurar a sexta mesmo, tchau Ah, não, aí tchau Aí, tchau, aí, tchau Eu já queria uma MT-07 E agora você quer mais ainda? Eu tenho meu camelo lá que quebra a terceira e bebe pra caralho Vou ter que vender ela como uma dessas Aí, aí, aqui é carro de Troia, hein? É da hora Vocês viram que é carro de Troia, né? E aí, Vinaldo, o que você achou do Pega? Rapaz, moeou pra uns aí Moeou? Moeou Então tá 1x1 agora Hoje foi... Ah, então hoje o neguinho quis ir embora com 1x1 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 Um recado que eu quero deixar aqui, ó A diferença de cilindrada Dessa daqui Pra essa daqui É 200 cilindradas É a mesma diferença de cilindrada Dessa daqui E pra aquela lá Então quer dizer, ó O Murilo pegou o neguinho de calça curta O neguinho pegou o Murilo de calça curta Mão um pouquinho grudar aqui no cilindrada Você ia me puxar Eu grudo, eu não largo, meu Olha, eu vi meu, né, assim, ó Eu neguinho assim, eu neguinho assim, ó Puxa ou não puxa, puxa ou não puxa É que escureceu, né? Até que seca o tanque, né? Você não trouxe churrasqueira espetinha? Ah, hoje não é bem tarde, hoje Você vai fazer churrasco? Ah, então, ó Tá escurecendo já, ó Vamos pra algum lugar tomar uma coca Eu tô com sede, mano Vamos onde? Tomar uma coca, mano Então vamos, ó, em Oriente? Rapaz, sei lá, não vai tomar uma coca É mais perto Rapaziada, lá vai embora Vixe, mas eu tenho que guinchar minha moto ainda Ela tá quebrada Vai guinchando Vai guinchando Até o próximo vídeo, deixa o like E... Ow!